Olá, Lene, bom dia! Bom dia! Pelo menos foi positivo, isso é o buchicho de hoje, você viu, né? Quer estar de olho em tudo das celebridades. Turma animada, bom dia, sejam bem-vindos. Daqui a pouco eu vou contar uma fofoca da Lene Raul. Ai, me conta, conta logo, porque eu já fiquei curiosa agora. Mas Lene, 30 de carreira, pensei que era de idade. Nasci cantando, meu amor. Gente, tá aparecendo! Preparadíssima para a gravação do nosso DVD. Preparadíssima! Amanhã, né? Pois é. Com taxa regressiva de horas. Porque vai ser maravilhoso lá no Beer House. Gravação do terceiro DVD, show 30 anos. Imagina o repertório, como não deve estar aí. Estou super curioso. Tem uma música que não pode faltar, que deixa tudo que a gente canta, né, Rogério? Quem não te quer sou eu, meu coração de Lácero. Rogério é apaixonado por essa música. É verdade, mas dá um beijão também para o Gilvan Fontes, que gosta demais. Gilvan, o Gilvan é meu amigo, meu fã incondicional, está sempre com a gente. E dando aquela força, aquele apoio maravilhoso. Quero aqui apresentar também, né, a turma que acompanha a Lênin. Não, faz o seguinte, vou deixar para você apresentar para a gente. Vai, essa turma. Os meus músicos, né, que estão sempre comigo, os que eu chamo de meus curicos. Caribé, no violão. X na pressão, que está hoje com o Carron, na percussão. E o Fabiçã, nos teclados. Estarão compondo também com o Vévé no Contrabaixo, o Marcelo na bateria, a banda que vai fazer o show amanhã com convidados maravilhosos. Tá bom. Você segura agora, você vai poder falar dos outros convidados, mas segura aí para você falar daqui a pouquinho. Tá legal, obrigado. Daqui a pouquinho, para você que está curioso, para saber quem são os convidados, já anunciou aqui na ureia. Mas tem mais, vou fazer o seguinte, vamos de música para o intervalo. Na volta você vai anunciar aí os convidados, tá bom? Tá jóia. Vai ser caliente. Caliente. Essa música eu fiz especialmente para o DVD. Rosalie, Rosalie, acende a chama. Vem comigo que tu vai se conhecer. Uma dança que é para acender. Um balanço que vai te deixar ser. Vem dançar comigo, vem viver. Passa os dias pensando como vai ser. O carinho que eu tenho por ti, amor. Já não sei como é que eu vou viver. Meu bebê, meu bebê, quero você. Acender, acender o meu viver. Meu bebê, meu bebê, quero você. Acender, acender o meu viver. Rosalie, Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie, acende a chama. Passa a ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Nenhum beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo. Se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Oh, oh, oh. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Oh, 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 oh. Por um momento ou pra vida inteira. E aí, gente, estamos de volta ao som de Lenin Hall. Gente, sucesso absoluto. Vota pra gente agora. Prometi pro público, né, que você ia falar dos seus convidados especiais aí. E o show que acontece amanhã, né, isso? Amanhã, dia 14, quinta-feira, lá no Beer House, a partir das 22 horas, o show 30 anos. Vou estar com a minha banda e com os convidados maravilhosos. Como é um show especial, eu vou fazer uma retrospectiva dessas três décadas. E nessas três décadas, eu convivi com muitos artistas, muitos amigos. Começando desde Belém do Pará, que é a minha origem, banda de baile. Depois a Bahia, Salvador e Aracaju há 18 anos. Onde eu respiro 24 horas, música e alegria. Quem é que vai estar amanhã? Então vai estar Adal Venom. Olha! Vai gravar uma música comigo. Núbia Faro. Certo. Cici Freitas, Ana Aparecida, Gil Castro. Show! Vai estar também Banda na Orelha, Banda Escama de Peixe, César Andrade. Nossa! Vai ser uma noite linda, belíssima. Então faz o convite pra quem está em casa. Meus amores, amanhã, todo mundo convidado. Você é meu convidado especial pro meu show 30 anos, do Beer House, na hora de Atalaia, a partir das 22 horas. Quero agradecer a todos vocês de casa. Lembrando que sexta-feira é um programa lindo também. Assim como de hoje, nós teremos a participação aqui de Gigantes do Brasil. Vamos encerrar com a música. Aquela música que não pode faltar no show da Lene. Beijos carinhosos pra todos vocês. Beijo grande, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Jaque. Sucesso! Beijo, beijo, beijo! Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Beijo, Rogério Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu Meu coração te lacerou E tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance, mas Machucou, magoou, morreu E agora sou eu quem não volta atrás Quem não te quer sou eu Quem não te quer sou eu